E aí E aí E aí E aí E aí E aí Filha da puta eu ia comer o meu hambúrguer Vai se fuder a barata corda desgraçada Que no... E aí E aí E aí E aí O cheque Esse tênis aqui vale mais que o meu soldo Filho Vai fazer esse tênis aí, filho Gabriel? Não, perdeu Perdeu! Bora, bora, bora Bora Tortuguido Ara A Tem coragem de me pegar? Eu pegaria você fácil Até parece, meu ano com escada em cima nem o flash pega, minha filha Então eu vou abrir, eu vou abrir Eu vou abrir Eu vou abrir Eu vou abrir Com a caveira na frente É que simboliza O espírito da morte É o Exu Caveira E quando eu abro aqui Olha aí igreja E realmente está aqui O chocolate Com o nome feitiçaria Meu Jesus Glória a Jesus E está vendo aí igreja Que o diabo ele tem entrado É Nas casas né professor É naquilo é Ei Jorna Os carros Os carros Os carros Não é surdo não Nunca faça isso Ei cara Beleza Quem que vai fazer isso em casa Todo mundo tem uma porra De uma cachorra em casa né Piora puta O que? Não Tá tudo bem Eu sei que isso soa mal Isto Pra que que serve? Uma luz azul E o que que ela faz? Fica azul Se eu largar o freio Ficar baru Ok Então O que você arrota É muito frio O que é Dito Que o Para que errar Tudo file Dimensão Fica amor Fica amor Fica amor Fica amor Fica amor Ai, tem iPhone e é riquinha Tu tem chifre, não é boa e caralho? O Samuel, que imagem é essa aí no seu perfil do WhatsApp? Dá uma olhadinha com carinho, troca essa imagem, tá muito feio, você não é isso E nem bebe cerveja, por favor, me ajuda aí Com apenas uma colher, você vai conseguir descascar a laranja, como assim? Olha só, você vem aqui, pega uma... I wanna see some white girl do you Man, this shit kinda hot Peguinha, teguinha, né, pai? Peguinha Hoje que aqui o dono mortal, que porra é essa? Amogos, Tolongos, Totatos, Jesus, Matarubos Ei, Robin, me diga uma brincadeira Você comeu minhas coisas ali, né? Você que abriu a geladeira, né, Dodo? Sai, cara! Sai, porra! Sai! Sai, porra! Sai! Sai, porra! Deixa eu dar um tapa nesse cigarro aí, mano Tá, agora tá acabando já, mano Caralho! 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 Ele me enojou Só que agora eu tô entatalhando Claro que eu tô melhorando Todo dia eu tô rindo, mano Eu também Ah, rapaz, eu não acredito Tô roubando meu vinho Não, moleque! Vou falar pro seu pai, tá roubando meu filho, moleque! Oi! Tchau! Tchau!